Boa, eu já tô gravando nessa porra Tá com uma granada dentro do carro rápido Eu não botei ainda Colocou? Tô botando aqui Vou jogar um pouquinho mais pra frente então Tá bom aí, tá bom aí Nossa! Caraca ele nem matou de sniper Ele atirou no C4 Ele atirou no C4 Ele atirou no sniper dele É o que eu tinha esse moleque Caralho Que feio humano